O Cruze, quando e como eu executo esse movimento do tango? Bom, eu vou estar te explicando aqui, compartilhando com você um pouco de como eu trabalho a marca desse movimento, que é o movimento básico do tango. Eu sou a Luciana Mayumi, professora de tango, e quero estar compartilhando aqui com vocês um pouco mais do meu tango, para que você possa estar aprendendo e estudando aí, tá bom? Bom, vamos lá. O Cruze, para falar para vocês, o Cruze, ele pode ser executado em vários momentos quando eu estou bailando o tango, caminhando, fazendo alguma movimentação, sobretudo quando eu estou numa caminhada. E vou estar apresentando aqui para vocês um momento do que eu acho o primeiro momento para a gente começar a compreender a condução e a marca desse Cruze, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar explicando para vocês um pouco sobre essa marca do Cruze, sobre o ponto de vista de quem está propondo a movimentação do condutor, tá joia? Bom, olha só pessoal, o Cruze é um movimento do tango que digamos que temos duas correntes, duas linhas de forma de comunicar o Cruze quando se está bailando. Uma corrente é a corrente que toma como exemplo a sequência do passo básico do tango, quando se conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais ou menos seria essa movimentação, quando quem aprende a partir de uma sequência básica, que algumas pessoas chamam de passo básico, tá? Que seria quando faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa movimentação é uma movimentação que algumas pessoas que bailam tango chamam de passo básico, sequência básica. E outra corrente seria a corrente que determina que o Cruze é um movimento marcado conduzindo pelo condutor, marcado pelo condutor. Então, na realidade, ele pode acontecer em qualquer momento e não no quinto passo, como foi nessa explicação dessa sequência básica do tango, ou como alguns chamam de passo básico. Eu vou sempre estar propondo pra vocês a partir do meu ponto de vista, da minha forma de trabalhar e do meu jeito de bailar. Bom, o meu jeito de bailar e o meu jeito de ensinar a marca do Cruze é a partir de uma caminhada. Quando nós estamos caminhando, essa caminhada, ela pode acontecer em vários momentos. Bom, a primeira forma mais simples e mais direta da gente compreender a marca do Cruze, seria quando nós estamos caminhando ao lado um do outro. Eu agora, no papel do condutor, vou mostrar pra vocês o que aconteceria. Estou aqui, abraçado com quem eu estou conduzindo, ou com a dama, se quiserem, se for uma dama ou uma mulher, abro ao lado e estou caminhando ao lado. Veja que ao caminhar ao lado, eu tenho uma torção no meu corpo pra direita, mas o meu quadril não tá virado pra direita. Meu quadril tá retinho pra frente e o meu tronco tá levemente virado pra direita. Ou seja, a gente faz o que nós chamamos de dissociação. A gente vai movimentar e torcer uma parte do tronco, mas não todo o bloco do meu tronco, tá? Quando eu dissocio, eu estou movimentando uma parte do meu torso ou do meu quadril, também poderia ser, mas não estou no bloco inteiro me movimentando e fazendo pra mesma direção. Então, no momento que eu estou caminhando ao lado ou, como se diz em espanhol, caminhada acostado, é um momento propício pra que eu volte quem eu estou conduzindo a minha frente e gero a marca do cruze. Então, por exemplo, no momento que eu estou caminhando ao lado com essa torção, posso caminhar o quanto eu quiser, quando eu quero conduzi-la para o cruze, quando eu estou aqui, perna direita com perna direita dela, eu vou indicar agora, na próxima pisada da esquerda, o meu tronco vai seguir mantendo a mesma abertura e aí já não é mais uma torção, né? Aqui eu estou numa torção em relação à perna da frente. Aqui já não mais, mas eu mantenho e encaixo voltando o meu tronco pra esquerda, pra que ela cruze, aqui eu tenho várias opções com a perna direita. Eu vou na forma mais simples, que seria juntar e apoiar a direita, pra depois sair caminhando com a esquerda. Vou repetir mais uma vez, ficaria assim então. Estou caminhando ao costado, mantenho a marca do meu torso pra direita, encaixo, apoio a direita e saio. É muito importante nessa marca do cruze, que eu espere que ela vá cruzar a perna, pra que eu junte a minha direita e depois a gente saia caminhando. A marca do cruze, ela pode acontecer não só quando eu apoio na esquerda, que a gente chama de sistema paralelo no tango, ela pode acontecer também quando eu apoio a minha direita, de quem está conduzindo, ok? Do condutor, tá? Mas esse é um tema pro próximo encontro nosso, tá? E pra um próximo vídeo. Por hora a gente vai fazer numa primeira forma, que seria mais simples da gente começar a estudar o cruze. Vamos ver com música como ficaria? Vou estar mostrando pra vocês. Outra vez. Outra vez. Bom, essa foi uma marca do cruze que a gente fez quando a gente tá nesse sistema paralelo. Bom, antes de eu seguir aqui falando um pouquinho mais pra vocês, eu queria lembrá-los de, não esqueça, de acionar aí pra você seguir a gente aqui e tá estudando um pouquinho mais de tango comigo, tá bom? Clica aí, se inscreve no nosso canal, tá? Pra tá seguindo. Não esquece também de acionar as notificações aí, tá? O comandozinho pra receber as notificações. Você vai seguir aqui recebendo bastante coisa. E também compartilha esse nosso vídeo aqui com quem você quiser, tá bom? Assim a gente pode abarcar mais gente pra esse universo apaixonante que é o do tango. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Vamos estudar um pouquinho mais com esse tema lindo da orquestra do Miguel Caló. Dançando um pouquinho mais, caminhando e marcando cruze. Vamos lá? Se apagaram os músicos para ver o mar. Então, sem pensar, não esquece de ver minha filha, Olvidando a angústia das horas minhas. Mas depois a vida se enganou contigo, E em seus olhos minhas mãos se moriam de frio. Bom, o cruze tem várias velocidades. A gente pode estar marcando em várias velocidades E de várias formas, como eu disse pra vocês. Siga aqui, siga aqui a gente. Que a gente vai estar compartilhando mais ideias com vocês a respeito disso. Até lá!